Vamos ver exatamente quanto o Auditor Fiscal Tributário do Estado do Sergipe está tendo de remuneração e salário hoje em dia. Fala, pessoal! Bom, meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais, e no vídeo aqui de hoje eu vou estar falando sobre o concurso da Cefaz do Sergipe, que foi aí recentemente divulgado que eles já vão fazer um concurso, provavelmente muito em breve, para 40 vagas, sendo 10 vagas já para contratação imediata e mais 30 de cadastro de reserva. E o Auditor Fiscal Tributário vai ser o cargo que vai ser contemplado nesse concurso, e uma dúvida que muita gente sempre acaba tendo é quanto que, de fato, o Auditor Fiscal está ganhando? Ou seja, como é que é a carreira dele? Como é que é a remuneração? E muita gente tem essa dúvida. Então, eu entrei aqui no site do Portal da Transparência do Estado de Sergipe para a gente dar uma olhada junto e entender como que funciona essa carreira deles. E antes de continuar, bem rapidinho, se você quer receber mais conteúdo sobre carreiras, concursos, formas de ganhar dinheiro, finanças pessoais, investimentos, segue aqui o canal e eu vou tentar compartilhar o máximo de conteúdo de qualidade e de graça para você. Bem, pessoal, vamos lá, então. Então, para começar, eu mudei aqui o mês, a última folha disponível, é a folha de julho desse ano, do que eu coloquei a folha de junho, um mês antes, porque em julho o pessoal está recebendo a leva adicional de, ou parece que é o adiantamento do 13º, aí bagunça tudo os números, porque é uma coisa que vem uma vez no ano. Então, para evitar pegar um mês extremamente alto, que não mostra a realidade mensal aí do cargo, eu peguei aqui, então, o mês de julho, peguei também só o pessoal que está lotado, de fato, na Secretaria de Fazenda. Por que eu fiz isso? Porque em muitos lugares é relativamente comum os auditores aí serem cedidos para outros órgãos, como, por exemplo, para a Câmara Municipal, gabinetes de prefeito, essas coisas, e normalmente você acaba tendo uma remuneração que não é o comum aí para o pessoal, em geral, que fica, de fato, lotado a vida inteira na Secretaria de Fazenda. Então, para evitar acabar tendo um número aí poluído por casos esporádicos, eu estou filtrando também pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou seja, só o pessoal que trabalha, de fato, na Cefaz, e filtrei aqui pelo cargo do doutor fiscal. Botei aqui pelo maior valor, pelo menor valor. Vamos começar vendo aí a parte boa. A gente começa a olhar aqui, pessoal, a gente vê salários, vou aumentar um pouquinho a tela, vai ficar melhor. A gente começa vendo aqui, pessoal, salários de R$ 59 mil, R$ 53 mil, R$ 50 mil, e isso chama muita atenção, obviamente, mas também são casos esporádicos. A gente clica aqui para ver mais em detalhes, a gente vê que esses números muito altos, normalmente é o pessoal que está aqui, tirando férias, ou seja, exatamente no mês das férias do servidor, ele vai receber o adicional dele, e isso também aí acaba inflando a remuneração, e acaba não sendo realista. E também, bem nesse caso específico aqui do maior, é um servidor que entrou em 1985, ou seja, há muito tempo atrás, antes mesmo da própria Constituição, para a gente também ver aqui algumas remunerações, gratificações, abonos, que não existem para grande parte dos servidores que entraram novos. Realmente são coisas antigas, aí que acabam também aumentando o salário, mas que para quem está precisando do concurso hoje, acaba não sendo muito realista. Então, pessoal, tirando aqui então, todas as remunerações mais altas aqui, é sempre o pessoal que está tirando férias nesse mês. Mas, quando a gente começa a baixar um pouco mais aqui nessa primeira página, a gente começa a ver várias remunerações aí na faixa dos R$ 40 mil líquido. E essa remuneração já é uma remuneração real, ou seja, a remuneração mensal do servidor recebe, mas ainda também é desse pessoal, obviamente, já no final da carreira. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vê um servidor aí ganhando um salário bruto de R$ 40 mil, o valor líquido dela depois aí de descontar, cara, imposto de renda, previdência, essas coisas, na faixa dos R$ 26 mil, R$ 27 mil. E isso aqui já é, de fato, o salário real em alguém no final da carreira. A gente tem aqui um abono de permanência, porque é um servidor que já pode se aposentar, então ele tem aí o abono de permanência. Tem aqui algumas participações, então, algum cargo comissionado, que seria incorporação de cargo comissionado, então, um servidor que ficou bastante tempo no cargo em comissão e acabou incorporando isso no salário dele. Tem alguma vantagem aqui, que eu até procurei um pouco no Google aqui rapidamente, não consegui achar exatamente a explicação para isso, mas um valor pequeno também acaba não sendo tão relevante. Alguns adicionais, o salário efetivo dele, que de fato é o bruxo, já deu R$ 29 mil e 900, tira algumas remunerações, alguns descontos, e deu R$ 26 mil. Então, esse aqui me parece um salário real, constante, de alguém aí no cargo de auditor fiscal tributário no Sergipe, já em final de carreira. Um salário bruto na faixa dos R$ 40 mil e um salário líquido na faixa dos R$ 26 mil, R$ 27 mil. Pessoal, a gente abre aqui alguns outros, a gente vê vários servidores, como disse, no final da carreira, todos com essa remuneração aproximada. Então, por exemplo, esse aqui, novamente, não tem nada aqui fora do comum, fora do regular, um salário bruto de R$ 40 mil e 300 e um salário líquido de R$ 26 mil e 900. Ele entrou aqui em 88, então já tem aí mais de 35 anos de carreira já. Quando a gente sai daquela faixa, eu já abri aqui a segunda página, peguei aqui, a gente também vê uma outra faixa um pouquinho menor, então em torno aí dos R$ 35 mil a R$ 36 mil. Também a gente vê vários auditores, todos aí também já na faixa aí dos 25, 30, 35 anos de carreira, ganhando também nessa faixa aí de R$ 35 mil a R$ 38 mil. E todos eles aí já têm rúbricas já mais reduzidas. Então, basicamente, eles têm um abono de permanência, uma vantagem aqui incorporada e o vencimento efetivo. Ou seja, a gente vê aqui então que quem não tem cargo em comissão, quem não tem nenhum tipo de adicional, chega no final da carreira com um salário aí bruto em torno de R$ 35 mil e um salário líquido em torno de R$ 22 mil, R$ 23 mil. Por exemplo, clicando aqui em alguns outros, um outro, nessa mesma situação também, com poucas aí remunerações incorporadas, R$ 36 mil bruto, R$ 23 mil e R$ 800 líquido. A gente clica um outro aqui, muito parecido, R$ 35 mil e R$ 600 bruto, R$ 23 mil e R$ 500 líquido. E todos também aí nessa faixa de admissão no final da década de 80, começo da década de 90. E pessoal, infelizmente, aqui no fisco de Sergipe, eles ficaram muito tempo sem fazer concurso. Então o que acontece? A gente tem um pulo, se vocês verem aqui pela data de admissão, a gente tem um grupo bem grande ali de servidores que entraram na década de 80 e década de 90 e você não tem ninguém aí na década de 2000, 2010, ninguém. Então a gente tem um pulo que acaba de fazer a análise aqui dessa progressão do salário porque simplesmente não tem ninguém. Ou o pessoal já está no final da carreira ganhando aí um salário bruto entre R$ 30 mil e R$ 40 mil bruto, a gente já tem daí um pulo e pega o pessoal aqui de baixo, que começou a entrar aí já no ano, no ano passado, em 2023, teve um concurso e agora indo para a gente em 2025 vai ter um outro concurso. E o pessoal de 2023, ou seja, é o salário de entrada. Se você está querendo precisar de concurso, é esse salário que você vai estar recebendo. E quando a gente pega esse pessoal que entrou recentemente, no ano passado, a gente vê que o salário deles bruto está dando de fato em torno dos R$ 20 mil. A gente tem aqui, assim, dá uma olhadinha, a gente tem algum aqui ganhando R$ 24 mil, R$ 22 mil, mas também se a gente clicar neles, é o pessoal aí que está recebendo o adicional de férias, ou a gratificação natalina, que é o adiantamento ali do 13º. Então, não é o salário mensal deles usual. O salário usual deles, se a gente pegar aqui na faixa do R$ 19 mil, esse de fato já é o vencimento do pessoal. Na faixa de R$ 19 mil, quem está recebendo um cargo em comissão, então, por exemplo, tem esse servidor aqui, ele está ganhando o vencimento efetivo dele, base, R$ 14.300, mas ele também já tem alguns adicionais aqui, ele tem um cargo em comissão, está ganhando R$ 9.900, na prática R$ 20 mil. Quando tira os descontos, está ganhando um salário líquido de R$ 14.600. Todos aqui nessa situação estão também em torno disso, o pessoal que recebe algum tipo de adicional, recebendo aí na faixa dos R$ 19 mil bruto, e na faixa dos R$ 14 mil líquido. E o pessoal aí que não tem cargo em comissão, que não está conseguindo ganhar aí esses adicionais, está com um salário bruto aqui de R$ 14.390, que é realmente o salário efetivo simples, ou seja, a base da base aí, ganhando R$ 14.300, R$ 14.390 bruto, e depois dos descontos, R$ 10.538. Ou seja, se você está querendo prestar o cargo de autores com o tributário, realmente é um cargo muito bom, você vai ter aí entrando, no mínimo, essa situação que eu estou te mostrando aqui na tela agora. Um salário efetivo, um salário bruto, aí de R$ 14.390, e um salário líquido, que é o de fato que você vai receber para você poder viver, R$ 10.538. É disso para cima. Como eu disse, a pessoa que está recebendo isso é porque não tem nenhum tipo de adicional, e outros colegas aí que também acabaram de entrar em 2023 têm remunerações brutas um pouco maiores porque acumulam algum tipo aí de benefício. E pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a remuneração, sobre o salário, sobre a carreira dos auditores fiscais de Sergipe. Se você vai prestar esse concurso, desejo uma ótima sorte para você. E reitero aqui o meu convite. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida sobre esse cargo, ou sobre outro cargo, ou sobre qualquer assunto de finanças pessoais, sobre investimentos, deixe um comentário aqui embaixo qual é a sua pergunta para mim que eu vou ter o maior prazer de ou responder o seu comentário com outro comentário, ou quem sabe fazer um vídeo até respondendo a sua pergunta, porque é o que eu sempre digo, se você tem algum tipo de dúvida, provavelmente outras pessoas também têm. E a minha ideia aqui sempre é levar o máximo de conhecimento sobre qualquer coisa que tem a ver com finanças pessoais. Então, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau.